Boris, agora vamos ajudar o consumidor, eu gosto muito do que você conhece toda a parte de engenharia do carro, né, eu queria que você explicasse um pouco no cuidado do carro, porque as pessoas hoje em dia não tem tanto tempo, né, a vida é muito corrida, principalmente a mulher que, impressionante, não é machismo, não é nada disso, mas a mulher realmente é diferente do homem, no trato com o carro ela esquece a manutenção mais, calibrar o pneu, a minha mulher, se eu não fizer as coisas pelo carro, nem documento ela paga, sabe assim, ela, ai amor, não sei onde fica a água, bota água no carro, tem que ver, ela não conhece mesmo, a mulher ela não tem essa, o homem é mais aficionado pelo carro, então a mulher realmente é o alvo perfeito para os picaretas, não é? É, agora, falar de ofício de mecânico, desde abastecimento até, cuidado com o carro, chega no posto, seja enganado, é mesmo? No posto, gasolina adulterada, gasolina adulterada, olha aqui, gasolina, você põe a aditivada ou você põe a comum, você? Eu, hoje em dia, é comum, mas sempre abasteci com a aditivada. Eu colocava comum, mas como o meu carro fica dois meses sem abastecer, eu boto pódium para durar mais no tanque. Mas isso, eu estou falando de aditivada, pode um? Não, eu não coloco, eu não coloco aditivada. Todo mundo tem essa impressão, vou colocar aditivada, bobagem, besteira, põe comum e você aditiva, compra o frasquinho e joga no tanque, por quê? O que é gasolina aditivada? Aditivada, você tem 10 mil litros num tanque, o cara pode jogar um litro do aditivo ou pode jogar três gotas. A ANP não fiscaliza a aditivação, você pode fazer o que você quiser. Ou você tem total confiança no posto, ou então põe a comum e você aditiva. Eu não sabia caralho, Boris. É, é, não tem fiscalização. Então pra que botar, você vai pagar mais caro pra não ter nada em troca, às vezes, né? Não estou falando de todos os postos. Mas não devia ser obrigatório, cacete, você fiscalizar o bagulho. Tá bom, ok, vai lá na ANP e fala. Não, sim, é. Então a gasolina aditivada, ela não tem um controle. Não tem controle, ela é ótima. Tem que, eu... Tem uma norma assim, a quantidade específica. Não, não tem nada. É só marketing. Só marketing. E preço mais caro. Então, abasteça o carro com gasolina comum e compre você o seu aditivo. De quanto e quanto tempo, Boris? Em geral, eles falam, cada quatro tanques de gasolina, você coloca... O bom e velho bardalzinho. 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 Bordezinho. Bordezinho. Mas tem uns de fábrica, né? Tem uns que aumentam a octanagem, tem uns que limpa. Não, esses não. Que aumentam a octanagem, não. Cuidado com o aditivo, booster, super booster. Isso, isso, isso. Mais desempenho. Vai dar, sabe o quê? Vai torrar a vela e o catalisador do seu carro. Tá. Porque pra você aumentar a octanagem da gasolina, só, só, com óxido de ferro, nesse aditivo, esse... A NGK, uma vez, tirou as velas de uns motores, tudo torrado, tudo queimado. É mesmo. E foi o que que era? Ferro. Óxido de ferro. E isso aumenta a octanagem. Tá, mas como é que... Sem querer fazer merchan já, fazendo merchan, qual é a dica, então, pro cara comprar o aditivo, ele bota comum, a cada coisa... Aquele limpa-bico. Também. É, usa, serve. Não, qual que é o... É detergente, né? Mas qual que é o filé, assim, pro cara usar o aditivo certo? Recomendado, olha, recomendado pela fábrica. Por exemplo, a GM recomenda a Cedelco. A Cedelco. É detergente dispersante, só. Tá. A Cedelco da GM. Tem o... A Petronas vende, que a Stellantis recomenda. A Volkswagen tem o da concessionária lá, vende também. Cada um tem o seu. Então, esses você... Então, a Badal é uma marca conhecida, não é? Tem outras conhecidas. É STP. É STP. Mas cuidado, porque eles gostam de vender o... Não é o detergente, é o caro, é o booster. É o que aumenta, é isso, é isso. Doutor, só vai ver o desempenho da sua Brasília, vai andar igual uma Ferrari. Isso, torro, doutor. É só colocar esse negocinho aqui. O cara não sabia que louco... É o Viagra do motor. É, ué. Eles falam isso. Você joga aquele lá e... Que loucura, cara. Entendi. Então, chegou no posto, você já... Ah, e o dedo mágico do frentista? Olha, os frentistas sempre me tratam muito bem, mas tem uns que usam o dedo para diversas finalidades. Não, nem aquela que você pensou, não. O frentista é orologista também. Calma. Pega a vareta, vai ver o nível do óleo. Mas põe o dedo, não deixa a vareta chegar lá embaixo. Puxa, ó, madame, pode botar um litro aí que tá faltando. Olha que picaretagem. Picaretagem. Puta que pariu. Aí, ele usa o dedinho para pegar uma gotinha de óleo. Doutor, a viscosidade do seu óleo já era. Ô cara, você medir a viscosidade é uma máquina de milhares de dólares, né? Não com o teu dedo, né? Não com o dedinho. Mas quando é que você sabe que o óleo não tá bom? É pela cor, é por o quê, Boris? Não, a cor é outra picaretagem. Ele fala de ficar preto, tá preto. Tá preto. Tem que ficar preto. O óleo novinha, ele queima, ele queima mesmo. Óleo você troca de acordo com o que o fabricante manda trocar. Ou um ano, ou doze meses. Ou uso severo, você anda pouco com o carro, tá sempre contor frio. Seis meses ou cinco mil quilômetros. Tamo conversado. Ah, peraí. Se o carro roda menos, tem que trocar mais rápido? Por quê? Por quê? Você não vê o autopapo, não, né? Nem o Vrum, meus portais. Vê? Eu vejo, mas essa informação... Essa você passou? Essa eu passei. Você faltou. Essa ele faltou. Do aditivo eu vi. Essa ele passou. Porra, cara. Por isso que eu botei... Simples. Você liga o seu carro de manhã. Porque tá frio. Você anda três, quatro, cinco quilômetros até o seu escritório, até a sua produtora. O motor não esquentou. A gasolina e o etanol escorrem pelo cilindro, porque as peças não se ajustaram ainda, porque falta temperatura. Tem que esquentar. Vão pro cárter. Contaminam o óleo, porque ele tá frio também. Então vai contaminando o óleo. Então ele acelera o processo de degradação do óleo. Quando você anda pouquinho. Anda cinco quilômetros de manhã, encosta. De noite, liga o carro, cinco quilômetros, encosta. Não há motor que resiste, não há óleo que resiste. É mais ou menos o que eu faço. Eu não sabia. Isso são condições severas. Olha aí. Então você que roda pouco com o seu carro... E que esperta. Mas vai tá no manual isso ou não? Tá no manual, tá no alto papo, tá no vroom, tá onde você quiser. Melhor ver o vroom, melhor ver o alto papo. Isso dá o que em média de quilometragem? Só pra gente ter uma ideia, em seis meses. Só pra gente ter uma ideia. Não, olha, o brasileiro anda mil e poucos quilômetros por mês. Dá uns seis mil quilômetros, cinco... É o que eles falam. Um ano ou seis meses. Não. Não, eu lembro assim. Um ano ou cinco mil quilômetros. Vamos lá. Um dos melhores carros que eu já tive, se não o melhor, eu tive aquela Tiguan com traseirinha, sabe aquelas... Redondinha. Quando era redondinha. Eu amava aquele carro que vinha da Alemanha, de... Não era a Tiguan que vinha do México, aquela que vinha da Alemanha, de Wolfsburg. Tá. Eu tive essa Tiguan. Tá. Se você pega essa Tiguan aí, todas estão novas na rua e tem mais de dez anos. É impressionante a qualidade desse carro. Impressionante. É. E assim, eles... A Volkswagen você tinha que trocar de seis em seis meses. A Volvo já dá um ano. A própria Volkswagen mudou de ideia. Eu tenho um Volkswagen também, meu carro de uso. É um Passat 2013. O CC? Isso é demais, hein? Eu sou demais mesmo. Eu tive um puta que pariu. Pra que você foi vender? Eu sou uma porra louca. Eu vendi o meu e comprei outro. Puta carro. A Volkswagen não faz mais carro como esse, não. Não. Puta carro. Lá no manual, é a hora que eu levo a concessionária. Ô, gente, concessionárias é um lugar legal pra levar. Ah, é caro, não sei o quê. Mas o outro é o barato que sai caro. Não adianta, sabe? Eu só levo a concessionária também. Eu tenho que levar. Não, vão me roubar. Os outros vão roubar mais. Você só não vai perceber. Exatamente. Sabe? Bom, aí, esse Passat, no manual, fala trocar de cada seis meses. Segue isso. Eu falei, por que que os manuais novos falam um ano? Da Volkswagen. Aham. Ah, porque aí o motor é o mesmo. Ah, porque o óleo é o mesmo. Então, no meu carro, eu troco a cada ano. Mesmo se você roda pouco? Eu não rodo tão pouco assim. Quando eu moro... Aí você mora longe, né? Eu moro longe, eu moro aqui, os quilômetros de Belo Horizonte. Então, por dia... Quer dizer, cada vez que eu vou e volto, o motor já esquentou, já. Entendi. Então, são essas coisas da concessionária, da fábrica, do óleo. Você tem que entender um pouquinho, né? E aí, se você não entende, os caras olham assim. Então, se você roda 10 quilômetros por dia, é bom trocar em seis meses. Se você roda 5 quilômetros e para. Depois, mais 5 quilômetros e para, 10 quilômetros? Não, tem que ser mais, né? Porque eu, quando eu saio de casa e vou para Belo Horizonte, eu moro a 15 quilômetros. Aí, 15 quilômetros, a temperatura já subiu. Já sobe. Tá. Não, eu estou falando para quem roda 5. Também. Eu rodo 1 minuto. Eu rodo 50 por dia. Então, 1 ano. Só que eu estou com medo, porque agora você me deixou preocupado. Não, por quê? Você roda 5. Não, porque o motor elétrico nunca entra. O motor é combustão, você quer dizer? O motor é combustão, o motor é combustão nunca entra. Raramente ele liga. Não, então, se ele nunca entra, deixa quieto. É, está frio? Está frio. Mas agora, 1 ano você tem que... Ah, não, 1 ano estraga, né? Porque não estraga. O aditivo perde a eficiência. Tá. O óleo é o quê? É o óleo mais aditivos. Está no manual. Está no manual. Se remédio não tem validade... Validade. Tem. Pneu, ninguém sabe. Tem validade. Pneu tem validade. E ninguém sabe a validade, porque está escrito na banda lateral DOT, D-O-A-T. E tem a data em que ele foi fabricado e ninguém entende. São quatro dígitos. Eu nunca entendo. Os dois primeiros dão a semana, os dois seguintes dão o ano. Então, olha lá no seu pneu, deve estar assim. 17 e 21. Ah. Ele foi fabricado na 17ª semana do ano de 2021. Então, esse pneu, você pode rodar até 26, 27, tranquilo. 5, 6 anos. 2026, ó. A validade certa é isso. É, 5, 6 anos. Passou disso aí, dá pra rodar. Mas... Atenção. Passou de 10 anos, lixo. Tá, lixo. Características originais, ele mantém 5, 6 anos. Dá pra rodar mais 4, mais 5. Passou disso, lixo. Então, se você deixar o carro encostado, mesmo que não use, acabou a validade... Pode estar na loja. A borracha, ela oxida. Ela oxida a borracha. Deteriora, né? É, os limpadores para abrir. Sim, sim. Tem que trocar tudo que é borracha, deteriora. Ele vai ressecando, né? Vai ressecando. Vai ressecando. O pneu também. O pneu, depois de 6, 7 anos, você bate uma pedra. Aham. Fica duro. E aí fica... Perde o atrito. Ele não gruda mais no asfalto, entendeu? Aham. Perde a estabilidade do carro. Fiquei só. Freio. Estabilidade. E freio. Não tem aderência. E aquele apitinho do freio? Como eu detesto isso. Dá a luz na pastilha? Aí o pessoal dá uma lixada na pastilha e continua. Sabe por quê? Em geral, não vou aqui dar uma de catedrático e nada. A pastilha é comprimida contra o disco, por isso que freia o carro, não é? É claro. Perfeito. E tem a pinça de freio, tem um pistãozinho, quando você pisa no pedal, esse pistãozinho empurra a pastilha contra o disco. É assim que funciona um freio. Esse pistãozinho, quando empurra a pastilha, a pastilha sempre teme um pouquinho ligada ao disco, tá? Ela tá comprimindo o disco, assim que freia o carro. É meio ABS. Na ABS ele faz um freio meio assim, não é? Não. Hoje em dia não tem nada a ver. ABS é quando ameaça de travar. Esse pistãozinho em contato com a pastilha, essa vibração muitas vezes provoca o chiado. Aí você pega uma flanelinha desse tamanzinho, põe atrás da pastilha nesse pistãozinho. É, pra evitar a vibração. Entendi. Pra amortecer essa vibração. Uma flanelinha? Flanelinha. É um pedacinho de pano, qualquer coisa. Várias pastilhas já vêm hoje atrás com um viludo, um plástico, sei lá o que, pra evitar isso. Olha que legal. É porque geralmente quando molhava o carro, né? Dava uma espelhada no disco. A gente fala que espelhava, não é isso, Bola? Dava uma espelhada e se espelhava. Ele enferruja um pouco. É, mas depois você passa a pastilha limpa. Pronto. Entendi. É uma boa dica, então. Boa dica.